E aí pessoal, tudo bem? Neste vídeo nós vamos mostrar como transformar um dia nublado e um dia ensolarado, utilizando o Lumetri Color. Também é bastante simples, é claro que para cada imagem é um tipo de aplicação, então para essa imagem eu já fiz um teste, vocês viram aí no início, estão vendo? Eu fiz um vídeo aqui para teste, um dia bem assim, dubladão. Vamos mudar isso? Primeira coisa é ir para Color. Estão vendo aqui esse item Color. Vamos mexer em correções básicas. Na correção básica, vocês estão vendo aqui o balanço, eu vou clicar nessa canetinha e vou clicar aqui no céu, no branco do céu, tá vendo? Vamos clicar aqui, vamos dar um balanço. Só nesse balanço, vocês viram que a areia já ficou mais quente, uma cor mais vibrante. Aí um contraste, a gente pode usar um pouquinho de contraste, tá vendo o contraste aqui? Bem pouco, não pode abusar desses números, acho que tá bom. 15 de contraste, vou por um pouquinho de realce. Nesse caso aqui, realce. Muito bem, um pouquinho. Um ponto 2 aqui, realce. E saturação, eu vou jogar aqui para 125. Prestem atenção, que para cada imagem vocês vão fazer uma aplicação diferenciada. Uma vez feito aqui a correção básica, eu vou mexer em duas etapas, vai desse Lumetricolor. Correção básica que a gente já fez, e esse HSL. HSL, nós vamos pegar a canetinha do meio, tá vendo? Vamos clicar nesse cinzinho aqui, tá vendo? Nessa cor meia cinza. E aí vamos marcar, só para a gente ter a visão de onde a gente vai mexer. Então se eu mudar a cor, ele só vai pegar onde vocês estão vendo, mas eu quero mais. Vamos aumentar aí. Com isso aqui, eu aumento, tá vendo? Não posso pegar aí embaixo, tá vendo? Acho que aqui tá legal. Uma vez feito isso, esse ajuste, tem que ser bem, com muito cuidado para não pegar mar, areia, nós vamos desmarcar e vamos aqui e clicar no azul. Vou trazer esse centro para o azul. Com isso aqui, a gente já mudou o céu, tá vendo? E aqui eu posso pôr a cor que eu quero, né? Claro que não vamos pôr um vermelho, mas eu posso pôr um amarelo, tá vendo? Vamos colocar o azul. Então daquela imagem que nós tínhamos, de um dia nublado, a gente fez um dia ensolarado. Vou desmarcar aqui só para vocês verem a diferença. Estão vendo? Vira a diferença? Então é isso aí, pessoal. Se gostaram, deixa um like no final. Muito obrigado e até a próxima. Tchau! E aí E aí E aí E aí